Eu vou falar muito do municipal, do centro da grade, da grade vai ser bancada, entendeu? Eu seria, seria, ela aqui é só fazer, até então, na quadra, mas depois, nas minhas, aqui, ó. Então, a sua receita, o grave deveria ir aqui, até então, que o ginásio você não seria ministro. Então, você está, rigorosamente, aguardando o outro, né? É, é só fazer assim. E aí, a minha, o carro tem que ir, claro, tá vendo? Só tá faltando os 20, 45 anos, né? A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha.